Música 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 Se não me amou, se não me brava Tu que quenna de mim, com nada Tu que quenna pra mim, com O atiquilado Te amarei pra ver se Amarei pra ver se Yaça, yaça, ay, bebe, mito Te quenna pra mim, com nada Tu que quenna pra mim Tu que quenna, amarei pra ver se 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 Obrigado.